Música 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 Glória a vós, glória a vós, Senhor Celebramos hoje a festa da Paz Enquim o lado verdadeiro cordaio Cojo sangue Consalga as portas dos judiais Esta meia noite É que liberaste o cativeiro do Egito Os filhos dizem aos seus pais Que os passeios despassarem sobre o mar do caralho Esta meia noite É que liberaste o fogo Que se portas nevas governaram Esta meia noite Música 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 Música